Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança. Eu sou a Tânia Savagé. Aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento, sempre com uma boa conversa. Eu sou o Felipe Urbano e o nosso tema de hoje é Fonte de Respiração. É de Joseph Javorski, o livro que carrega o nome de A Fonte. E Javorski parece que identificava algo que ia para além das competências, para além de técnica no exercício da liderança. Ele veio acompanhar a reflexão dele de uma série de outros autores, Richard Barrett, Ken Wilber, Tony Schwartz e uma série de americanos que observavam essa experiência de uma empresa que é tão gente que carrega pessoa no nome, pessoa jurídica. E essa experiência de espiritualizar ou inserir a dimensão espiritual no mundo do trabalho tem pautado boa parte das organizações. É muito presente ver essa manifestação numa escrita de propósito ou em qualquer outro elemento de identidade empresarial. E é sobre isso que o nosso tema vai explorar hoje. Para conversar sobre ele, a gente convidou o mestre em ciências da religião, que tem como pano de fundo e objeto de investigação intelectual há bastante tempo, essa relação de espiritualidade e mundo do trabalho. Pastor da Igreja Batista de Água Branca, Ed Renek Witz. Bem-vindo, Ed. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar com vocês no Fôlego. Filipe, Tânia, muito obrigado pela hospitalidade acolhida. Valeu, Ed. Ed, a gente tem uma questão que segue a abertura de todo episódio nosso, que é sobre referência de liderança. Quando você olha para a sua trajetória, minha primeira pergunta é essa. Quem que é a referência de liderança que te ajudou a elaborar essa relação entre uma instituição e espiritualidade? Como é que é isso para você? Quem foi sua referência? É difícil eu mapear uma referência. Eu vou fazer uma apelação. Eu vou reivindicar uma figura histórica das páginas da Bíblia Sagrada, que é o Rei Davi. E por que ele? Porque ao mesmo tempo em que ele era um guerreiro, era rei, ele era guerreiro, ele era um amante transgressivo, era um homem da paixão, era poeta, e ele sintetiza isso, a figura do rei, do poeta e do apaixonado. São quase três dimensões humanas inconciliáveis, mas o Rei Davi consegue ser essa síntese. Então ele é um arquétipo muito importante para viver a selva do que é o exercício da liderança sem perder a alma. Ele serve uma referência para mim. E para um mundo mais concreto, eu diria que os pastores que inspiraram a minha juventude, a minha adolescência, que foram homens que ao mesmo tempo que precisavam administrar e viabilizar um business religioso, porque uma igreja é um business, eles não podem perder a essência do propósito fundamental que é a religião, que não tem a ver com a lógica competitiva de mercado, com lucro, com conquista, tem a ver com outras dimensões. Então acho que os pastores, eles são cases de liderança. Não os religiosos que venderam a alma ou perderam a alma. Os que não perderam, tem muitos por aí ainda. Tem um professor que eu gosto muito, da Palas Athena, e ele fala que o aprendizado que a gente gera com a cabeça é um aprendizado racional e ele gera conhecimento. E tem um aprendizado que é gerado pelo coração mais emocional que ele gera sabedoria. Na visão dele, conhecimento cria muro, sabedoria constrói ponte. Mas que as duas coisas são importantes em determinados momentos da nossa vida. Às vezes a gente precisa construir muro e às vezes a gente precisa construir ponte. Como é que você vê a liderança nesses momentos? Momentos de muros e momentos de ponte? A liderança não pode ser encaixotada. Ela não pode ser blindada numa dimensão apenas. Por isso eu acho que um dos grandes conceitos da liderança é a liderança situacional. E numa dinâmica de liderança situacional, não apenas o líder ele dança conforme a circunstância, mas a própria função de liderança dança conforme o contexto. Isto quer dizer que numa determinada situação eu consigo ser o líder. Por causa das minhas competências, habilidades, por causa da minha formação, do meu repertório. Mas num outro contexto eu não consigo liderar. E mesmo que eu ocupe a cadeira de líder formalmente, eu tenho que ter a sensibilidade de quando essa liderança saiu de mim e migrou. Porque é hora de uma outra competência, é hora de um outro perfil de comportamento, de personalidade, de temperamento. Então assim, a liderança, ela precisa ser fluida. Porque um líder pode ter a visão correta, mas ele nunca terá a visão completa. Então, quanto mais maleável é o líder, mais rico é o processo. Inclusive, quanto mais maleável é um líder, mais liderança emerge ao seu redor. E ele acaba fazendo parte de um pool de liderança. Então é muito melhor, inclusive, a gente falar sobre liderança do que falar sobre líder. Às vezes numa mesma reunião, a liderança muda de cadeira quatro, cinco vezes. Embora todo mundo saiba quem é o chairman, mas a liderança não está no chairman. E essa sensibilidade é a sabedoria. E humildade, né? Interessante isso de você trazer essa humildade da liderança e o espaço de vulnerabilidade, porque minha pergunta é um pouco disso de... Sobre o que acontece dentro da pele do líder. Esse espaço onde a estratégia, a técnica, a gestão não alcança. Porque tem uma série de demandas que são internas. Eu acredito que boa parte desses líderes passam também pela sua realidade. Em diversas instâncias, trazendo questões que são questões essenciais da alma. Que mexe com essa fonte de respiração deles. Com perguntas sobre a fonte de respiração. Quais são as maiores demandas que você sente que... Que mais jogam contra essa essência de liderança que você está trazendo pra gente? Onde pega mais essa dimensão de liderança do que acontece dentro da pele na sua visão? Na insegurança dos líderes. Porque eles não se sentem seguros, eles acabam forçando a mão no exercício da liderança. Eles não são capazes de reconhecer, inclusive e principalmente publicamente, as suas limitações e vulnerabilidades. O que é uma grande tolice, porque o tempo em que nós vivemos, eu acredito, É um tempo onde a coerência, a autenticidade, são virtudes muito celebradas. É óbvio que ninguém sabe tudo. É óbvio que ninguém está sempre certo. É óbvio que ninguém detém todo o conhecimento a respeito de um cenário, de uma situação. É óbvio. Então, as pessoas sabem disso. O líder que expressa isso e que se deixa perceber na sua limitação, ele não é diminuído. Ele, pelo contrário, ele passa a ser mais respeitado. Porque as pessoas percebem nele verdade. Então, quando você tem líderes inseguros, você tem líderes centralizadores, você tem líderes prepotentes, você tem líderes que são vaidosos, você tem líderes que impedem o florescimento e a expressão de outras competências ao seu redor. Então, você tem um empobrecimento geral. Então, na minha perspectiva, os grandes fracassos de liderança passam pela insegurança dos líderes. Eles têm medo de perder a autoridade, medo de perder a posição, medo de perder o crédito pelo êxito. Então, a grande demanda que eu vejo do nosso tempo é líderes seguros. E líderes seguros não são aqueles absolutamente competentes ou perfeitos nas suas decisões. Eles são líderes autênticos. São coerentes. Estes homens, estes homens, estas mulheres, são muito admiradas. Você trouxe o não saber, né? E isso, eu estava conversando com uma pessoa que faz assessment para lideranças. E ela falou que, olha, ou esse pessoal vai ser o super-homem e a mulher maravilha, ou a gente tem um problema. Porque ninguém vai dar conta de chegar nesse lugar, né? Então, a gente foi criando uma expectativa que é impossível, né? Da gente completar essa quantidade de coisas, né? E achei bonito quando você trouxe o não saber, né? Essa possibilidade de não saber. A liderança é um lugar que eu sinto de muita solidão. Como você vê a possibilidade, né? De alguém que tem que tomar decisões e muitas vezes não dá para perguntar, poder trazer para perto as pessoas? Porque, como você disse, ninguém sabe tudo, né? Como é que é trazer as pessoas para a sua liderança, né? Então, eu acho que o lugar do não saber é, inclusive, o lugar da criatividade. É o lugar da escuta, é o lugar da pesquisa, é o lugar da reflexão, é o lugar da busca de novas respostas, de novas soluções. Quem sabe tudo não aprende nada. Quem sabe tudo não inova. Quem sabe tudo não escuta. Quem sabe tudo, enfim, fica preso dentro do seu próprio mundo pobre. Então, o não saber é o locus originário da criatividade e da novidade e da inovação. Agora, a liderança como um lugar de solidão, eu acho muito importante. Primeiro, porque eu não acredito que todo mundo é líder. Eu acho que as pessoas podem liderar em determinadas situações e todo mundo, num determinado contexto, acaba liderando vez ou outra, mas daí a dizer que todo mundo que lidera numa situação é líder, há um passo significativo. Do mesmo jeito que a gente fala que todo mundo filosofa, mas nem todo mundo é filósofo. Então, a liderança tem um perfil e penso que, sim, os líderes são solitários. Por quê? Primeiro, porque eles enxergam coisas que ninguém enxergou ou que ninguém enxergou ainda. Por isso que eles são líderes, senão eles estariam sendo liderados. Então, eles enxergam primeiro e eles enxergam o que não é óbvio. Então, eles estão solitários, estão sozinhos, enquanto não existem outras pessoas enxergando a mesma coisa. Ele está sozinho. Segundo, porque os líderes geralmente têm um acesso à informação mais abrangente do que os liderados. Isto é, eu sei coisas a respeito da minha organização, a respeito do cenário, a respeito do cliente, a respeito do processo, a respeito do projeto, que, pelo fato de eu ocupar a posição de liderança, eu tenho acesso à informação que nem todo mundo tem. E, inclusive, informação que eu não posso necessariamente socializar. Eu tenho que preservar, ou por uma questão de ética, ou por uma questão de responsabilidade com o cliente, etc. Então, o líder tem mais informação do que os outros. E, terceiro, o líder, ele precisa tomar decisões impopulares. O John Kennedy dizia isso. O segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. Então, líderes que são inseguros, eles querem agradar todo mundo, eles querem ficar de bem com todo mundo. Eles não têm coragem de tomar decisões que despertam antipatias contra eles. Então, o líder, ele está solitário por isso. Ele precisa assumir a responsabilidade de decisões impopulares. Então, a liderança é um lugar muito desconfortável para se ocupar. Inclusive, eu acho que quem pensa na liderança como uma posição de privilégio, não entendeu o que é a liderança. Está com cabeça de chefe, não está com cabeça de líder. Ed, essa questão da insegurança é muito profunda, né? Porque esse trânsito da vida organizacional, quase 24 por 7 durante a semana, ele vai demonstrando essas faces do líder que você está apontando, é muito presente. Eu fiquei me perguntando, enquanto eu estava discutindo, qual é o espaço da espiritualidade na construção dessa segurança? Porque qual é o espaço da espiritualidade dentro desse contexto de ampla defesa que o líder está? Ter que se esconder em alguma instância, costurar as relações que ele precisa fazer dentro da empresa. Como você observa isso? Que lugar que a espiritualidade está na construção da segurança do líder? Bom, a primeira coisa é a gente tentar definir ou circunscrever o que nós estamos chamando de espiritualidade. O que é a espiritualidade? Em linhas gerais, ou num primeiro momento, o senso comum confunde espiritualidade com religião. A pessoa tem muita gente religiosa que não tem espiritualidade desenvolvida, e tem muita gente que não tem uma prática religiosa muito explícita, mas tem uma espiritualidade desenvolvida. Então, como é que a gente vai definir o que é espiritualidade? Eu, pessoalmente, gosto de pensar na espiritualidade como sendo o conjunto de virtudes do espírito. De que trata a espiritualidade? Trata das virtudes do espírito. Justiça, solidariedade, generosidade, compaixão, amor. Estas são virtudes do espírito. Por exemplo, assim como a imaginação, o raciocínio rápido, a gente diria que são virtudes psíquicas, a gente tem as virtudes do espírito. Então, você tem um líder que tem virtudes psíquicas, ele é sagaz, ele é intuitivo, ele é rápido no raciocínio, ele não tem compaixão, ele é um psicopata, ele não tem espiritualidade desenvolvida, digamos assim. Então, eu gosto de pensar na espiritualidade como as virtudes do espírito. Segundo, eu gosto de pensar na espiritualidade como o nosso processo de humanização, de tornarmos-nos humanos. E, claro, a partir da minha ótica cristã, da minha tradição espiritual cristã, eu gosto de citar aquela máxima que diz que Jesus era tão humano que só podia ser Deus. e Jesus era tão divino que foi homem perfeito. Então, na minha perspectiva, a espiritualidade tem a ver com a nossa humanidade, de nós nos tornarmos pessoas. O que nós nos tornaríamos, se não pessoas? Coisas. Nós nos tornaríamos peças de engrenagens. Nós nos tornaríamos objetos. Nós nos tornaríamos personagens. Nós nos tornaríamos bichos. Nós nos tornaríamos monstros. Então, para mim, a espiritualidade tem a ver com o tornar-se pessoa, tornar-se humano, ser humano. E, num terceiro momento, eu diria que esse ser humano, ele tem virtudes do espírito, porque o ser humano é um ser espiritual. Mas esse ser humano tem uma peculiaridade, tem uma autenticidade, tem uma individualidade. Então, o meu caminho espiritual é eu me tornar humano e o melhor humano que o Ed René pode ser. Eu não sou o Felipe, eu não sou a Tânia, eu sou o Ed René. Então, a minha espiritualidade é eu ser o melhor Ed René que eu posso ser. Existe um ditado rabínico muito interessante, uma história rabínica, que um rabino perguntou ao outro se, ao chegar no céu, ele não temeria que Deus perguntasse por que ele não se tornou Moisés, que é a grande figura do mundo judaico, Moisés, o grande legislador, Moisés, aquele que foi responsável pela Torá e etc. Então, o rabino perguntou, Isaac, você não teme que Deus lhe pergunte por que você não se tornou Moisés? E o rabino respondeu, não, eu temo que Deus me pergunte por que eu não me tornei Isaac. Então, a espiritualidade tem a ver com isso. Quanto mais eu sou consciente de quem eu sou e pacificado com o meu processo de vir a ser, eu não preciso competir com você, eu não preciso me provar para você, eu não preciso diminuir você, eu posso ser eu. e a minha segurança está em saber quem sou. Eu posso, inclusive, conviver com a reprovação dos olhares terceiros, eu posso rasgar scripts que tentam impor sobre mim, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência da minha luz, eu tenho consciência da minha sombra, eu tenho consciência do que posso dar ao mundo e daquilo que eu não posso dar, e eu estou em paz com isso. Então, a espiritualidade, o caminho da espiritualidade é um caminho, no meu entendimento, imprescindível para pessoas que se veem em funções de liderança. Porque o grande desafio do líder é liderar a si mesmo. Você trouxe lindo isso, porque eu falei outro dia aqui para uma das minhas filhas uma frase que é seja você mesmo, porque todos os outros já existem. É, bom, ótimo. É uma questão de originalidade até. Enfim, não copie. E te ouvindo, o que vem, eu acredito muito que cada um tem o seu projeto e o interior. Tem uma amiga que fala que a gente tem que achar o nosso tema de novela e que a partir do nosso eixo de interesse a gente pode entender tudo. Mas é muito importante a gente achar o nosso tema. Qual é o tema que a gente vai desenvolver para entender o mundo e projetar para o mundo, os nossos projetos. O que me vem muito só é que, principalmente nesse nosso mundo ocidental, a gente só pensa no progresso exterior e pouco num progresso interior. E nesse exterior era como se só houvesse um caminho. Então é comum todo mundo querer a mesma coisa, viajar para o mesmo lugar, desejar as mesmas coisas, trilhar. É como se só houvesse um caminho, que aí você perde esse lugar de originalidade. Eu queria te ouvir na tua visão como é que a gente desenvolve esse caminho de progresso interior, num lugar de pausa, mais de contemplação, mais interno. Como é que a gente desenvolve o mundo interno? O caminho de desenvolver o mundo interior começa com prestar atenção nele. A espiritualidade tem como habitar natural o silêncio. O habitar natural da espiritualidade é o silêncio. O silêncio a partir do qual você ouve as vozes que precisam ser ouvidas. Você no silêncio ouve a sua própria consciência, você no silêncio faz a conexão com o transcendente. A Bíblia Sagrada conta que Jesus disse que quem deseja orar deve ir para o seu quarto, fechar a sua porta. E Deus, o Pai, que vê em secreto, dá a recompensa. E quando eu leio o Evangelho, essas palavras de Jesus, eu aprendo isso, que a oração, essa conexão com o transcendente, com o sagrado, com o divino, não é uma coisa que Deus escuta. Porque Jesus diz, fecha a porta do seu quarto e o Pai Celestial que vê, a oração é uma coisa que Deus vê. Não é um amontoado de palavras que Deus escuta. Então, a oração é a experiência do silêncio, onde o acesso à realidade que está além das palavras é possível. Alguém já disse que as palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio. E eu me lembro que um dia a minha filha me perguntou, Pai, qual é o máximo de intimidade que existe entre duas pessoas? E a minha resposta foi exatamente essa, o silêncio. Quando duas pessoas conseguem ficar juntas em silêncio sem que esse silêncio incomode, sem que uma delas precise quebrar o silêncio com uma banalidade, com uma futilidade, porque o silêncio vai criando uma densidade de intimidade que para muita gente é insuportável. Então, eu diria que o caminho da espiritualidade começa no silêncio, porque no silêncio a gente aprende a ouvir, a escutar, a discernir as vozes e a partir da minha experiência religiosa é inclusive a voz de Deus. Não dá para desenvolver o mundo interior quando o mundo interior é cheio de barulho. Eu tinha uma conexão de uma pergunta e aí quando se foi para o mundo interior e o silêncio, eu olho para todo o movimento contemporâneo de inovação, que é o nosso locus de atuação dentro das empresas, ele é um ambiente barulhento, muito. porque todo o afan das startups, a resposta rápida ao mercado e os eventos em si que tratam de inovação são barulhentos, todos eles, ou a grande maioria deles. E aí, te ouvindo, me parece que isso foi para um lugar que é mais um elemento de que para trazer o novo, eu preciso de barulho, eu preciso de efusividade, eu preciso do palco, eu preciso da projeção, eu preciso do show de imagens da projeção que é para fora e o tempo todo você tem feito um caminho na conversa da projeção para dentro, o tempo todo, porque a jornada do líder começa dentro. A minha pergunta é o que há dentro que luta com o que está fora? Porque a gente falou do dentro, que mora, que é o espaço do que ocorre dentro da pele, o silêncio, enfim, quando ele sai para fora e vai na direção de tudo isso que está acontecendo, dessa quantidade de barulho gigante do mundo organizacional, quando que aparece o líder no meio desse barulho na sua visão, Ed? Esse líder que se preparou no silêncio o tempo todo e está em constante processo de autoavaliação de silêncio, ele aparece como para fora? Qual é a manifestação mais tangível dele na sua visão? Bom, eu vejo que os eventos de inovação são barulhentos, mas as inovações não acontecem nos eventos de inovação. Por uma questão simples, tanto o caminho da espiritualidade quanto o caminho da criatividade, ele precisa do que os mestres espirituais chamam de estados alterados de consciência ou níveis profundos de introspecção. Porque eu vou dar um exemplo simples. O nosso caminho criativo, ele passa por estágios de introspecção. O primeiro deles é a atenção. Na atenção, eu foquei e eu comecei a pesquisar sobre plataforma de pagamento digital. Eu tenho que desenvolver um sistema de pagamento. O sujeito reservou uma casa aqui no meu aplicativo, eu quero saber como é que eu vou cobrar e eu tenho que desenvolver... Bom, eu começo a pesquisar sobre isso. Eu estou atento. Quando surge uma informação sobre veganismo, sobre racismo, eu não estou pesquisando nem veganismo nem racismo. Eu estou preocupado com plataforma de pagamento digital. Eu estou atento, então eu estou focado, eu estou coletando informação. atenção é a fase de coleta de informação. Aí, depois que eu tenho a minha mesa cheia de informação, eu vou para um segundo estágio. Eu saio da atenção para o estágio da análise. É o estágio da contemplação. Eu começo a mexer as peças que eu tenho em cima da minha mesa, juntando o A com o C, a informação Y, eu jogo fora porque eu vejo que ela é inútil, eu vejo que tem informação repetida que eu agrupo, eu vou analisando e vou tentando montar o meu quebra-cabeça para fazer um todo de sentido. Eu estou na análise. Então, a primeira fase é de atenção, a segunda fase é de análise. Só que, o que acontece? Geralmente, quando eu estou muito ocupado para chegar em um lugar e eu já fiquei focado na minha atenção e na análise, eu percebo que eu cheguei em um... eu comecei a patinar. Eu não saio do lugar, nada novo aparece e eu estou cansado, eu começo a ficar irritado. O que eu faço? Eu largo tudo e vou andar de bike. Ou eu largo tudo e vou tomar um café, ou eu largo tudo e vou tomar um banho e quando eu estou fazendo a barba, insight. É no silêncio que vem o novo. É quando eu parei de prestar atenção, é quando eu relaxei. É como se tivesse dentro da gente uma mente paralela que trabalha pela gente e fala com a gente. Se a gente ficar em silêncio para ouvir, ela vai falar. Quer um exemplo? A gente está conversando e eu digo assim, Felipe, como é o nome daquele cara que era lá de Pernambuco, que veio para aquele congresso que a gente estava junto e a gente não lembra o nome do cara. Aí a gente continua conversando, conversando, conversando. Daqui a pouco um de nós dois fala assim, Paulo Roberto, a gente é Paulo Roberto. Porque enquanto a gente conversava, a mente paralela continuou procurando o nome do cara. O software ficou rodando. E quando ele achou, ele jogou. A criatividade, o insight, vem dessa capacidade de fazer isso de maneira consciente. Por exemplo, esse estalo que a Tânia tem quando ela está secando o cabelo, ela tem uma grande ideia. Mas não veio do nada essa ideia. Veio porque ela tem repertório, porque ela participou de N reuniões, de N discussões, e aí quando ela está secando o cabelo é que fechou. Isto é, quando ela fez silêncio, quando ela serenou, quando ela, entendeu? Então, eu acho que os eventos de inovação são barulhentos, porque eles são da fase de atenção, de pegar tudo que tem de novidade no mercado, e aí eu vou juntando, colocando na minha mochila. Mas se eu não me recolher depois desse evento barulhento, depois de ter lido tanta coisa, pesquisado, etc., se eu não me recolher e não for para o meu silêncio contemplativo, de análise, e depois de esperança ou de espera, esperança não, de espera para deixar fluir, não vem. Agora, outra coisa que me interpela do que você falou é o que tem dentro que conspira e faz a gente se ocupar com o que está fora. Bom, eu queria citar um filósofo francês, cristão, chamado Pascal, Blaise Pascal, ele dizia que nós buscamos o que ele chamava de divertissimã, que é o divertimento, a distração, porque a gente tem medo de encarar o nó na garganta que todo mundo carrega, a angústia, o vazio de sentido, as sombras da alma, as feridas profundas da nossa alma. então a gente se ocupa do lado de fora porque o que tem dentro é mal resolvido, é assustador, e especialmente dentro tem uma tradição da filosofia que eu gosto muito, que são os filósofos existencialistas e entre eles o Nietzsche, o chamado filósofo do martelo, o Nietzsche, ele falava muito do ressentimento, a gente vive num mundo em que a conta não fecha, não fecha, a gente tem aí num Brasil vivendo uma pandemia, o governo discutindo se faz transferência direta de renda de 300 reais, de 600 reais, coisa que um executivo de São Paulo gasta num almoço sozinho e que é a transferência para o mês de uma família, a conta não fecha desse mundo, se a gente parar para pensar na desigualdade, no sofrimento humano, na injustiça das nossas relações sociais, essa pandemia desmascarou muita coisa, então assim, se a gente for levar a sério mesmo, é muito pesado, a existência humana é pesada, para quem quer ser honesto, para quem quer ser íntegro, para quem quer levar a sério a dignidade humana, então a gente se diverte do lado de fora, faz mestrado, doutorado, vai para Singularity University, vai para o shopping, vai assistir série da Netflix, compra mais uma empresa, a gente vai se divertindo, troca de mulher, troca de marido, compra mais sapato, troca de carro, e vai se divertindo, porque é melhor a gente cuidar dessas coisas do lado de fora, do que dar atenção às escuridões e sombras que nos habitam, então as pessoas mais admiráveis e inspiradoras são aquelas que tiveram a coragem de enfrentar os seus monstros, pacificar os seus monstros, o meu mentor espiritual, ele diz isso, eu hoje mesmo recebi uma interpelação de um coach falando se eu não queria ouvir uma palestra dele sobre a jornada do herói, eu falei, boa jornada do herói, pelo amor de Deus, e o meu mentor espiritual, ele usa essa expressão, que os heróis, eles matam os monstros, os dragões, e os santos, eles têm um dragão deitado no chão da sala, eles domesticaram seus dragões, eles fizeram as pazes com as suas sombras, e é por isso que eles são pessoas inteiras, eles não precisam esconder os seus dragões, porque eles estão pacificados, e isso tudo que nós estamos falando aqui é espiritualidade. É que você falou muito de desigualdade, e eu estudo as tecnologias de convivência, e uma delas a comunicação não violenta, e uma coisa que meu professor trouxe, que a comunicação não violenta é bonito porque ela junta sentimento e necessidade, que por trás de toda grande violência tem uma necessidade não atendida, e que a gente está vivendo um mundo que tem uma quantidade de gente tão grande com necessidades não atendidas que não vai dar certo se a gente continuar desse jeito, mas voltando para tudo que você está falando, acho que pode ser uma pergunta interessante, eu estava lendo aqui sobre a cultura de paz, então o que que uma liderança pensando numa cultura de paz deveria trazer, só que no manifesto por uma cultura de paz que fala respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade, por um lado o papel do líder tem um lugar de muita solidão, de outro tem esse impacto, o lugar de fala, você fala para muita gente, o que você falaria para um líder nesse momento de trazer solidariedade, como é que um líder consegue ter a sensibilidade para esse todo, para essa posição mais solidária? Todos esses conceitos e conselhos, essas sugestões do caminho de paz são ok, eu subscreveria evidentemente, mas eu acrescentaria um ou dois que seria coloque-se ao lado dos mais fracos e vulneráveis e coloque-se ao lado das vítimas. A gente está assistindo aí um movimento anti-racismo desde o fenômeno do George Floyd, aquela situação inominável, parece que o pessoal descobriu que tem racismo, descobriu agora que tem racismo, mas é bom porque está havendo um movimento antirracista e esse movimento antirracista ele tem como um dos grandes emblemas o Black Lives Matter e aí tem um pessoal que diz assim não, não são as vidas pretas que importam todas as vidas importam sim, todas as vidas importam só que tem uma que se ajoelha no pescoço da outra então eu me coloco ao lado daquele que está sofrendo a violência daquele que não está fardado e não está legitimado por um estado estruturalmente violento ou racista então eu acho que para a gente construir uma cultura de paz a gente tem que se colocar ao lado dos mais fracos que a gente chama de minorias o nosso presidente enquanto estava em campanha e logo depois de sua eleição ele demonstrou a sua incapacidade de entender o que é democracia quando ele disse as minorias ou se amoldam as maiorias ou elas vão desaparecer então um estado democrático e uma sociedade humanizada ela é aquela que protege as minorias contra a volúpia totalitária das maiorias então a gente precisa se colocar ao lado da criança que sofre abuso da mulher que sofre violência dentro de casa a gente precisa se colocar em defesa do idoso se colocar em defesa do pobre porque a gente não constrói paz se a gente não dá atenção às necessidades mais do que legítimas daqueles que sofrem as maiores violências então se nós queremos construir uma cultura de paz devemos nos colocar ao lado e em defesa dos mais vulneráveis e dos mais vitimados e isso vale para dentro de uma estrutura corporativa porque a estrutura corporativa é muito competitiva e as pessoas que têm uma certa debilidade emocional as pessoas que precisam de uma validação elas têm uma carência de afirmação um líder ele precisa enxergar dentro das suas equipes quem são as pessoas que precisam do apoio dele porque alguns em tese não precisam mas é só em tese mas alguns certamente precisam mais e quando você tem uma equipe de tudo gente alfa e você tem alguns mais tímidos mais introspectivos mais reservados mais temerosos mais inseguros se você cria um ambiente onde eles se sentem seguros apoiados eles vão florescer e você gera equidade na sua dinâmica de equipe e isso enriquece todo mundo então líderes que prestam atenção nos mais fracos e mais vulneráveis e naqueles que são vítimas de violências eles promovem paz eu tenho o meu momento Marília Gabriela que é a realização de um sonho que são umas perguntas mais curtinhas para depois um pingue pongue é um pingue pongue te pedir um respira aí então vou lá num pingue pongue um livro coragem de ser do Paul Tillich uma música a cura do Lulo Santos se você tivesse um tema de novela qual seria a busca que líder você gostaria de ter conhecido ao vivo pô bem clichê né mas eu gostaria de ter conhecido Martin Luther King Júnior Ed a gente tem um espaço no fôlego que é respira aí porque é a sua resposta para a liderança brasileira eu gostaria de fazer um comentário sobre o tema do podcast de vocês fôlego pode ser pode super vocês sabem que na tradição bíblica Deus não tem nome quando Moisés está no deserto e ele ouve uma voz falando com ele no livro do êxodo e ele pergunta qual é o seu nome porque essa voz se identifica como eu sou o deus de Abraão o deus de Isaac o deus de Jacó e Moisés diz qual é o seu nome e a tradução bíblica diz que a resposta desse deus é eu sou então se você estiver lendo a bíblia no livro do êxodo capítulo 3 você vai encontrar que o nome de deus é eu sou na tradição de israel judaica e rabínica o nome de deus é impronunciável eles usam o tetragrama que a gente translitera para Yavé mas o nome de deus é impronunciável e há uma tradição rabínica que diz que o som mais próximo do que eventualmente poderia ser a resposta que aquela voz deu a Moisés o som mais próximo é esse aqui ó então quando Moisés pergunta qual é o seu nome quem é você o som que ele ouve é a respiração e a expiração a inspiração e a expiração é quase como se deus respondesse o meu nome é fôlego você quer saber quem sou eu eu sou isso aí que faz você ser vivo e eu acho que é muito belo que vocês tenham encontrado esse nome para o programa de vocês ou para o podcast de vocês que é fôlego no exagero da minha imaginação eu diria que quando Moisés perguntou qual é o seu nome Deus teria respondido meu nome é fôlego uau Ed e se as pessoas quiserem te encontrar qual é o caminho mais fácil para falar contigo minhas mídias sociais o arroba ed renequivitz que é o meu instagram e também o meu twitter que é a mesma coisa arroba ed renequivitz e o lugar de me encontrar é a igreja batista de água branca em são paulo e para você que teve fôlego para ficar até aqui muito obrigado tchau tchau